Olha só o pacote que você vai conferir aqui na EasyHelp. Pacote com 214, DVD, teclado multimídia sem fio, caixas com sublufa, mouse com rolagem, estabilizador, monitor de 15 polegadas e impressor Alex Max Z22 por quanto? Apenas 1,949 à vista ou 24 parcelinhas de 142,81 com a primeira para 60 dias. Funcionário público do município de São Paulo compreia até 36 parcelas. Sem consulta STC ou Serasa. Avenida Conselheiro Carrão 3190 Vila Carrão. 6942 499. E Roque Petrone Junior 1519 no Brooklyn. 5183 3435. EasyHelp.